Governo se decide de Rússia Conselho-Ministro, molo criativa, voo comercial entre Timor-Leste e Ronação Virgínio. Orasnei Timor-Leste assegura de conectividade, Ronação Austrália, onde antecipa caso fome Covid-19. Mas que Timor-Leste declara livre Rússia contagem, pandemia Covid-19, mas que conectividade de transporte e aerovoo comercial, Governo se decide de Rússia Conselho-Ministro ou de teto de dia, molo criativa. Ministro do Transporte e Comunicação, José Agostinho, relata, processo de normalização para o transporte e aerovoo comercial para a nação Selog, Governo se teto molo criativa. Ita-Rotu-Rotu é consciente de ataca, e a Timor-Leste, Ita, ela resiste a um caso positivo de Covid-19. Mas na Bela-Lujá, moras, não se existe. Que é a nações barbara, nações afetadas, Sira, e ali, e tem a nações vizinhas, Sira. Também é normalização, movimento de transporte aerovoo, mas nações selo, né, o Governo se teto de dia, né. O ensame-se reativa, e nesse aí procede a decisão coletiva do Governo. O Governante me explica, ponto de entrada, Maitimor-Leste, a Nessan Terrestre, se loca cada semana da ida, enquanto ponto de entrada, aerovoo, rodete, Austrália. É ponto de entrada terrestre, Sira, e temos a Sira e Tama, cada semana da calada da ida. Temos a ponto de entrada aerovoo, e está a Horas Nogue, e está por Austrália. Havia um aeronave, ele ralou a operação. E depois, Sira, e ele passa o dia, e está, farei teto de dia, vantagem e desvantagem, para evitar morar, né, e a velha radaia da Itania, populações. Também é ameaça da saúde pública, quando ainda tem que ter teto de dia. Horas Nogue, o Governo Timor-Leste, assegura a deconectividade para a Austrália, onde antecipa caso for um Covid-19. Timóteo Guzmão, Holandino Pacheco, RTL.